E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma receitinha aqui no canal hoje. Hoje nós vamos preparar um peixe, né? É um robalo com banana da terra e castanha do Pará. É uma combinação assim perfeita e não é difícil de fazer, tá? É muito fácil. Para isso nós vamos temperar aqui um robalo de 200 gramas com sal e limão. Eu dividi ele aqui em dois pedaços, tá? E nós vamos temperar ele com sal e limão aqui. Lembrando que todos os ingredientes, as quantidades certinhas, vai estar na descrição do vídeo, ok? Aí aproximadamente aqui 200 gramas de robalo, né? E ele já está temperadinho aqui. Nós vamos levar ele para grelhar agora. Eu tenho uma frigideira aqui já aquecida. Aí eu vou colocar um pouco de azeite. E aí vamos grelhar o nosso peixe aqui, tá? Você pode fazer com outros peixes também, ok? Mas esse prato, ele realmente é sensacional. A combinação assim é extraordinária. Agora nós vamos virar aqui, ó. Que já um dos lados dele já está no ponto aqui. Lembrando que o fogo aqui, ó. Tem que ser um fogo médio, tá? Não pode ser muito alto. Porque se não queima e fica cru. E você pode também estar fazendo em uma chapa. Se você tiver a chapa em casa, né? Você pode estar fazendo, grelhando o seu peixe aí em uma chapa. Olha aqui, ó. Já grelhou o outro lado também. Então vamos deixar aqui mais um pouquinho, né? Olha aí como está ficando lindo. Muito bom. Vou transferir agora para um prato aqui. E eu vou utilizar essa mesma frigideira aqui. Para estar grelhando a banana, tá? Eu vou colocar um pouco de azeite. Como a banana vai com o peixe, não tem problema. Até vai pegar um gostinho aqui a mais. A banana da terra, ela tem que estar bem madura, tá, pessoal? Se ela não estiver bem madura, não fica bom. Então, se a casca estiver pretinha, é que ela está boa mesmo, tá? Aí nós vamos grelhar aqui. Aqui é bem rapidinho, tá? Já vou... Está virando ela aqui, ó. Um minutinho, no máximo dois minutinhos de cada lado aqui. Estou utilizando aqui três fatias de banana, né? Opa, está viva. Aí já está prontinho aqui a banana também. Vamos reservar também aqui. Para poder, na sequência, refogar a castanha, tá? Colocar mais um pouco de azeite, né? E vou acrescentar a castanha aqui. Fatiada. Aqui também é bem rápido o processo. Para não queimar. Aqui é só o azeite, a castanha. E o sal a gosto, né? Que eu vou estar acrescentando aqui. Só um pouquinho. Eu vou colocar só um pouquinho de sal. Não é porque o sal é aquela coisa. Se não tomar cuidado, vou até perder, né? Só o sal. E eu vou colocar também um pouco de salsinha. Para dar uma colorida também. Olha aqui, ó. Já está prontinho, tá? Agora nós vamos colocar a salsinha. Vamos reservar aqui. E vamos para a montagem do prato. Aqui já está. Prontinho. Aí em um prato eu vou acrescentar aqui a banana, né? No centro do prato. Sobre a banana eu vou colocar o robalo. Olha que você vai comer isso aqui. Como se fala um de joelho, né? Rezando. Muito bom isso aqui, tá? Além de bonito que fica. Aí agora nós vamos finalizar com a castanha, tá? Colocar a castanha aqui. Na sequência eu vou decorar só com um tomilho e uma salsinha picada. A decoração é sempre a gosto, tá? Mas eu gosto de colocar um tomilho aqui e uma salsinha. Utilizo só ervas frescas, tá? Dá mais sabor ao prato e também não fica tão forte, né? Aquele gosto de erva seca. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, deixem seu like, compartilhem, aguardem os próximos vídeos e pode pedir receitas também aí. Fica à vontade, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.